Muito boa tarde a todos, Excelência do Sr. Presidente da República de Cabo Verde, Excelência do Sr. Ministro da Cultura, da Intuita e do Descorto da Guerra de Estado, Excelência do Sr. Ministro dos Nossos Anseios de Comunidades de Educação Regional de Cabo Verde, caríssimos convidados, excelências, senhores embaixadores, colegas, caros concidadãos cabocanos aqui presentes, antes de mais, queria agradecer a presença da Presidente da Teia, que demonstra a amizade, inclusive, do nosso país, Cabo Verde, assinalar a vinda presença da forte delegação da nossa comunidade, com a dupla pretensa, Cabo Verde, Cabo Verde e Pienso. Obrigado. Este é um momento de revogismo e saudamos, portanto, a presença aqui novamente. Presidente, não citei também o Presidente da Câmara de Comércio, da Câmara de Bissau. Os Cabo Verde, como foi aqui, alcançou os seus 48 anos de independência, é um país livre, democrático, democrático, luta para ter um nascimento económico para construir o seu processo de desenvolvimento. E esse processo tem sido reconhecido pela comunidade nacional, como um país estável, de modo que hoje estamos maravilhosos de poderem partilhar com mais pobres a nossa experiência e também receber, sobretudo, com a nossa diáspora, todas as potencialidades que existem para essa personalidade. Eu não vou malumbrar muito mais, porque o fato de eu abraço, também é muito obrigado. Obrigado.